Que lugar é esse? O que te parece? É triste, muito triste. Por que você me trouxe até aqui? Foi nessa casa que eu nasci. Éramos 12 pessoas morando nessa casa. Eu, seu pai, uma tia, seu avô, sua avó, um primo do meu pai com uma mulher, casado, com cinco filhos. Não tinha banheira aí dentro, não. Era lá no fundo do terreno, um puxadinho assim, mais ou menos. Eu sempre soube dessa história. Eu precisava que você visse com os seus próprios olhos, pra você entender o que eu fui, de onde eu vim, o que eu sou hoje, o que significa esse patrimônio que eu consegui construir com as próprias mãos. É por isso que eu quero que você seja a minha herdeira. É o legado que eu estou entregando pra você. Porque isso é uma forma de eu continuar existindo. Por que você está me dizendo tudo isso agora? O que foi que aconteceu? Você estava tão nervoso na festa, tio. Nunca te vi assim. Fala pra mim. Estou muito doente, Bel. Eu não vou durar muito tempo, meu amor. Tio. Olha, eu não quero... Por favor, eu não quero que você chore. Não, tio, você... Você parece bem. Não. Não, 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 tio. Esse diagnóstico só pode estar errado. Olha, na verdade, eu não andava me sentindo muito bem. Mas, você sabe, eu não gosto de médicos, né? Achei que tudo isso poderia ser uma bobagem. Mas não era bobagem. Esse tempo todo, a doença se alastrou no meu corpo. Se você tem dinheiro, você tem muito dinheiro, você pode se tratar no melhor hospital do mundo. Hoje em dia, a medicina está muito avançada, tio. Não, não. Todo o dinheiro do mundo não me serve pra nada nesse momento. Infelizmente, é isso. Meu tempo... Meu tempo está acabando. Não, tio, você não pode fazer isso comigo. Você não pode me deixar sozinha, tio. Você é tudo que eu tenho. Vai aprender a viver sem... Não, eu não quero, eu não quero, eu não consigo. Olha, de certa maneira, você tem que ficar tranquila, porque estarei, estarei sempre ao seu lado, sempre ao seu lado. Não, eu não aceito isso. Eu quero que você olhe mais uma vez pra essa casa, pra que você entenda que isso que eu estou fazendo é um gesto de amor. O maior que eu poderia ter. E quando você me diz que você vai doar tudo aos pobres, é como se você estivesse destruindo o que há de mais importante pra mim. A obra da minha vida. Eu entendo, tio. Eu entendo. Eu quero que você me jure que você vai cuidar de tudo isso. Eu vou, eu prometo. Você tem que estar sempre perto da Celina e do Estevão. Foi providencial o aparecimento dele. E ele é importante, porque ele tem a ambição que você não tem. É. Ele me pediu em casamento. Aceite, Bel. Talvez ele não seja a paixão da sua vida. Mas pra muitos essa paixão, olha, nunca acontece. A pessoa fica fantasiando durante tantos anos e acaba sozinha. Como eu. Você já foi apaixonado, tio? Isso é uma outra história. Olha, vamos voltar pra festa agora, senão vão achar que eu sou maluco. Sumir de lá. Aham.